Fala galera, aqui quem fala é o Peck, sejam bem vindos a mais um vídeo de Minecraft a série Junto com o moço Mike Fala, aqui quem fala é o moço Mike, junto com o Peck E bom galera, no vídeo de hoje a gente já tá um pouco forte, já tem no caso a nossa armadura de ferro Eu não tô vestindo ela por algum motivo bizarro, mas ela tá aqui Tudo bem que ela tá meio quebrada, a sua também não tá né moço Nossa, a minha tá arrebentada Sim, mas a gente tem que falar mais uma coisa A gente já tá praticamente quase forte o suficiente pra destruir a fera, a besta Como que é o nome do... A besta que matou a minha família A família do Mike inteiro, do John Karnak E o que acontece, a gente tem que ir pra lá, porém é um pouco longe Da onde a gente tá, pro lugar onde a gente tem que matar a fera E o Mike teve uma excelente ideia, qual foi né moço? Então a gente vai fazer o meio que veículos de locomoção pra gente chegar lá Que no caso vai ser surpresa, me dá aí moço, aceda o que você tem Sim, então eu vou dar as celas aqui e o Mike vai fazer o veículo de locomoção Imagina o veículo de locomoção, é o filho Sim, galera, é o seguinte É que a gente vai mexer com uma força que não foi inventada ainda Então a gente vai criar essa força Então não é uma coisa difícil de fazer Depois como é que fazer eu vou mostrar pra você do crafting E galera, a gente fez aquele... É o mod, se não me engano, do Animal Bikes E a gente fez, no caso, o Pony Bike Que o Pony Bike é logo nada... Apenas diamantes em volta de uma cela E a gente procurou diamante e conseguiu achar o diamante suficiente Quantos foram 16 né moço? Meu Deus! Vamos combater todos e matar todos Com esses pôneis lindos O nome do meu pônei é fofinho O meu pode ser moranguinho Ele é tão lindo O meu arco-íris O meu arco-íris Qual que é o nome do meu pônei arco-íris? Estela Não, acho que o nome do seu... Tiffany Não Pode ser brother Já sei o nome dele, Mike Olha pra ele, olha pra ele Não tem cara de... Olha pra ele Quer dizer, pra ela Não tem cara de Carlão? Tem Então vai ser Carlão, galera Vai ser Carlão Não tô gostando... Não tô gostando pelo Otestém não Vai! Vou sair dessas árvores Eles ficam meio nervos nessas árvores ai 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 bora vocês tão dando bem devagar em eee失04 vamo carlão vai se tomar ele toda hora como que toma ele isso aqui que lado direitinho essa rodela meu Deus do céu eu bati nele sem querer mas ele voa! então eu perai não to entendendo não ué ele voa Mike meu Deus o meu não voava não voava voava só segura a bate de espaço não meu não voa não segura a bate de espaço Ah, peraí, vai se voar mesmo? Voa, o meu tá voando, acho que é por isso que ele tá andando tão devagar assim no chão, porque no chão talvez ele ande devagar, o meu tá voando, ele tá planando. Não, não, o meu não voa não, o meu não voa não. Como não voa, é exatamente igual o meu? Dá um soco no meu pra ele se voar agora. Nossa. Não voa não. Tenta pegar e trazer de novo e ver se você consegue puxar outro. Porque o meu voa. Boa, Carlão. Vê se esse aí voa. Esse aqui voa. Esse aí voa, esse aí tem asa. Então vambora. Aí, bora. Onde vai agora? A gente vai pegar a besta, não é? A gente tem que achar a besta, que é a última vez que foi lá, a besta não dá nada. Nossa, mas é impressão minha ou a gente voa a 6 FPS por segundo? Não sei, esse aí tá muito lento, esse aí. Dá um soco nele. E aí, vamos pra esse lado de cá. Bora, vai. Eu acho que tem que pegar altitude, não é? Atitude cruzeiro, daí a gente... Deixa planando, deixa planando, que ele vai mais rápido. Verdade. Ó, ó, tem um lugar ali onde a besta... Ah, joga mais pra caneta fora. Nossa, eu vi a caneta. Um ali, aquele lugar ali meio que meio que é comum. Não, Mike, tem um reino ali, ó. Cadê? Ali o reino, ó. Galera, não tá travando, é o Minecraft mesmo. Tipo, tá dando essas travadas. Ó, esse reino... É o mod, desculpa. Será que é esse reino aí? Bora aportar os pônei aqui em cima? Bora. Aportar? Aportar é uma região. Eita, vamo pônei, vamo pônei. Pousei. Meu Deus! Meu Deus! Ah não, meu pônei ele voou, peraí. Ai, me achava marado. Vem cá, pônei! Como é? Eu quero pegar o pônei de volta. Como que eu pego ele? Meu pônei quer voltar... Spawnei dois pônei, meu Deus. Como que pego o pônei de volta? Será que tem que matar ele? Vou matar um. Meu Deus do céu, perdoa. Eu não queria fazer isso. Matei, matei, matei. Pronto, matei. Mike? Mike, 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 por favor, me ajuda. Meu senhor, tô chegando. Mike, me ajuda, Mike, me ajuda, me ajuda. O que você fez? Tem que pônei ele no topo. Meu Deus, esse bicho é muito forte. Tô chegando, tô chegando. Ai! Dark Knight, caraca, distraia, distraia que eu vou arrebentar ele. Ai, meu pai. Ai, meu pai. Eu já queria balançar a espada. Ai, meu Deus. Pegar esse homem, pegar esse homem. Não, pega. Ele matou, ele matou. Ele matou, Mike. Eu matei, ele matou também. Ué, te matou também? Caraca. O Ciderate é poderoso, hein? E o Carlão morreu. Tem outro. Peraí, tem outro. Peraí, tem outro. Nenhum voa. Um. Carlão 2. Vamos. Amor. Eu tô. Esse aqui é o meu. Peraí, que lado que a gente foi? Pra cá. Pra meu last death. Que é o próximo lado de cá. Sim, eu tô vendo aqui no meu last death também. Então, ó. Eu peguei outro pônei aqui. Vamos lá. Eu acho que a gente vai ter que matar eles depois. Porque não tem jeito de capturar ele de volta. E meu pônei tá se recusando a planar. Vamos, plônei. Eu também. Eu tô muito lento. Nossa, é muito bugado. Vou achar a maca. Galera, em teoria, parecia muito mais legal, tá? Vou dar um suco nesse pônei. Eu também. Eu vou dar uma voadora com seis pés nele. Criar pé. Meu pé, eu suponho, vai dar uma voadora nele mesmo. A gente vai invadir. Tem uma dungeon meio quebrada aqui, você vendo? Uma torre quebrada. Bora lá. Bora dar uma olhada. Ó, como que desce de um jeito animal. Literalmente. O que que aconteceu? Tem dois. Peraí, será que você morre d'água? Eu, 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 eu tô com a minha... Aprende, ó. Ei, um morri. Vai, vamos lá, vamos lá. Nossa, tem spawn de aranha, tem spawn de blaze, tem spawn da vida. Mike, Mike, eu protejo. Vai, vai, vai. Só quebra o spawn. Eu tô com a minha piscareta. Eu tô com a minha piscareta. Meu Deus do céu, eu tô com a minha piscareta. Eu tô com a piscareta. Quebrei um. Olha, a nossa vida foi aumentada. Quebrei outro. Pronto, quebrei. Tem mais aqui embaixo? Tem, matei. Mike, a gente pegou blaze root. Tem alguma coisa aqui embaixo. Esse blaze vai ser útil, hein. Vai, né? Tá fazendo espadona forte ou na questão? Acho que não tem nada que não dar de baixo. Acho que é só isso mesmo. Cadê a minha piscareta? Eu perdi a minha piscareta, meu piscareta. Você trocou ela, lembra? Eu tinha duas. Mike, pere, Mike. Olha no seu mapa. Não tem uma coisa bizarra aqui? Peraí, em que lugar? Peraí, sei lá. Que isso? Sim, tem uma coisa bizarra no meu minimapa. O que é isso? Uma minhoca gigante? Peraí, antes disso eu tenho que fazer uma piscareta aqui. Você me espera. Mike, Mike, eu tô com uma curiosidade pra saber o que é esse negócio. Peraí, vai sozinho não. Peraí que você for um alienígena. Você, eu quero conhecer ele. Não, peraí, peraí. Mike, eu levei dentro de uma criatura não existente. Peraí, peraí, peraí. Meu Deus do céu, eu tô vendo uma coisa aqui. Mike, 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 eu tô com o Sloan. Mike, Mike, Mike. Tem nada aqui não. Tem sim. Tem aquelas partículas de coisa invisível. Aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui, tá aqui. São milhões. São milhões. Milhões. Minhoca, é minhoca. Será que esses símbolos são minhocas? Sim, calma o chão, calma o chão, pra você ver. Ai, tanto foda-me mordendo. Mike, alguma coisa me jogou. Tá caminhota, minhoca, peraí que sai daí, sai daí. Alguma coisa me jogou pra cima, você viu? É minhoca, é minhoca, é minhoca, eu vi. Esse cara é esse aqui, tipo, um ninho de minhoca gigante. Moço, por que tem? Aqui, vem cá. Esse é o curioso. Vem cá. Também tem aqui. Eu tô vendo o zumbi ali, ó. Parece que é gente, apertando shift, ele tava deitado, tá vendo? Será que não é não? Ele tava deitado, velho. Ele tava deitado. Caraca, isso aqui é uma vida de ogro. Ou de... Arcs. Globo, ogro, é a mesma coisa. Parece que não tá enxada, não. Deixa eu capinar esse lugar, tirar essas minhocas. Será que é uma enxada vai funcionar? Porque eu tenho. Não tem que ver que pareça. Não é uma pá, não é uma coisa só. Caraca, você fez uma espada de diamante, você tá louco, hein? Eu fiz, eu tô louco. Mike, vamos cavar aqui. Ah, minhoca mesmo. Ai, meu Deus, me jogou muito pra cima. Nossa, minhoca tá jogando, Blaze. Mike, vai quebrando, vai quebrando. Peraí, eu acho que vai ter uma minhoca gigante aqui embaixo. Eu aposto, meu Deus. Mike, Mike, tô levando dano. Aqui, ó. Aqui, ó. Quebra nessas pontos, vai. Quebra aqui, ó. Nossa! Ai, caraca. É uma characa. Caraca, tamo jogando muito pra cima. Ai, minha minhoca. Mad worm. Olha aqui, Mike. Bate, 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 bate. Matamos, matamos, matamos. Moço, aqui atrás tem uma, ó. Caraca, eu ganhei um capacete muito forte. Moço, aqui, ó. Quebra ele, meu Deus. Quebra com a pá. Tô trocando os itens muito fácil. Meu Deus! De onde veio essa explosão? Aqui, mais uma minhoca. Peraí, peraí, eu vou fazer uma pá. Vou fazer uma pá pra mim. Não tô aguentando mais, não. Isso aqui é onde? Isso aqui é diamante, faz uma diamante. Eu tenho uma pá com eficiência a 1. Caramba, dá... Tem hora que dropa item pra mim que eu nem sei que eu tinha. Ai, tem um trem cuspindo fogo em mim. Peraí, eu vou fazer uma coisa. Vai que essa... Maqui, da onde você cuspiu esse fogo? Ah, é tipo, tem uns mobs agora que são meio que característica de ele. Que visível essas coisas. Então, não tem... Só também aqui, isso. Fireball. Ah, entendi. Ó, tem coisa aqui. Tem um símbolo gigante aqui embaixo. Maqui, achei uma minhoca. Matei. Olha, eu dropo uma coisa encantada. Ai, meu pai. Ai, meu pai. Me perdoa, minhoca. Me perdoa, minhoca. Não foi minha intenção, não foi minha intenção. Ai, tinha uma minhoca gigante aqui, pai. Cadê você? Desce aqui embaixo. Cadê? Ai, meu senhor. Acaba um bloco, olha lá. Cara, eu desnupo muito item forte. Sim, então. A gente mata elas, eles dão os ilízes muito bons. Vem aqui embaixo. Cuidado. Maqui, eu acho que eu tô ouvindo ela. Maqui, você quer que a gente vai matar, tipo, as rainhas das minhocas? Será? Ai, meu pai, eu tô vendo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu, me perdoa. Me perdoa os meus atos. Caraca. Meu Deus, Maqui. Ai, nossa. Será que que é isso? Ai, meu Deus, eu caí num buraco. Que que é isso? É uma large worm. Eu tô batendo, eu tô batendo. Peraí, vai ter que cavar um buraco. Se a gente tivesse aquele raio. Você tem aquele raio? Ixi, eu deixei lá no baú daquele lugar. Ai, meu Deus. A gente tem que achar a cabeça dela, porque... É. São várias pretuberâncias, se é que faz sentido essa frase. Onde que ela tá? Nossa. Tá surgindo. Por que que eu vou lá pegar um negócio? Rapidão, eu pego. Peraí, eu matei uma. Olha, tem uns itens bizarros aqui. O que é isso? Tá surgindo daqui, ó. Nossa, Mike, Mike. Eu acho que tá lá embaixo. Será que tem uma dungeon gigante lá embaixo? Bora acabar lá embaixo. Peraí, ela morreu. Cadê? Ela sumiu no mapa, não? Então, ela sumiu também no meu mapa, mas ela estava aqui, ó. Tipo, a gente bateu nela por algum tempo. Ela morreu? Não sei. Deve ter alguma coisa aqui. Eu, tipo assim, eu quero descobrir agora. É, mas se não tiver nada. Ah, tipo assim. Pô, tem que ter alguma coisa. Tá surgindo um negócio gigantesco aqui. Aqui também, bem aqui. Eu quero cair num lugar. Acho que não tem nada, mas... Acho que é em cima, será? É uma ilusão. Pode ser uma ilusão, não. Não sei, eu vi com meu olho. Meu olho não me dá ilusão, não. Mas que ela morreu. Ela ficou na parede, sei lá. É, deve ter sido isso mesmo. Chegou pra nós sair daqui, hein? Ai, quase que eu bati você. Nossa, eu bati mal. Eu ia quebrar um bloco pra ver uma coisa do lado. Bora, vambora, vambora. Vambora daqui, né? Ainda estão surgindo aqueles negócios. Aqui também estão surgindo pra mim. Caraca, seria... Será que ela fugiu? Acho que ela fugiu. Não tem como não. Mas, tipo, será que ela anda dentro dos blocos? Porque ela não deve ficar, tipo, sei lá, seguindo... Se for ver o sentido e tal. Ela é uma minhoca, então ela deveria andar dentro dos blocos. Sim, sim. De aranha. Peraí, deixa eu ver. Eles estão bugando sempre pra cá. Deixa eu ver uma coisa. Será que eu acho que não tem nada, né, Mike? Não tem nada, não. Pode sair daí. Tá. Mas eu tô dando dano em algumas, ó. Eu bati em uma aqui, ó. Tô batendo em uma. Matei em uma e ganhei uma calça. Tomei, tomei. Caraca, Mike. Elas dão itens muito fortes, Mike. Uma calça com blast protection e thorns, um. Que eu não sei o que é thorns, mas deve ser uma coisa boa. Thorns é espinho. Tipo, os bichos levam dano quando você bate em você. Peraí, tem uma plantação do Brasil ali. Ah, não. Plantação do Brasil. Bora vai dessa caverna aqui dos goblins. Bora. Ai, nossa. Forte? Não, mas acertou uma flecha. Não é impossível aqui. Ai. Então, vamos ver. Esses homens é classe A. Nossa, já apareceu em um lugar. Meu Deus, é o rei. Nós vamos matar o rei logo, cara. Vamos matar o healer? Nossa, aquele bomba alto da água. Caraca. Vem, goblin. Vem, goblin. Ah, tem uma pintura aqui. Vai, enquanto você vai pegando aqui, eu tô batendo nos goblins. Mike, eu vou precisar de ajuda. Mike, eu vou precisar de uma ajudinha. Mike, se não foi muita coisa. Já tá aqui? Aí, valeu. Ai, tem comida. Ai. Nossa, ele matou você. E tinha comida. Nossa, eu vou pegar comida. Perdoe. O senhor me enxou na mão. Eu já tô aqui. Já vou pegar a mãozinha já. Mas é uma plantação de cenouras. Cenouras. Eu preciso de cenouras. Cenouras é a única coisa que me faz viver. Vem, goblin. Nossa, o goblin é muito forte. Ele é rápido. E é ágil. O que eu não tô usando? Que isso? Dark wood. Você tá indo? Eu tô chegando. Caraca. Mike, eu tô com pouca vida. Eu vou cair fora daqui do ninja goblin. Mas, pelo jeito, não tem nada. Não tem nada. Ah, não, tipo, não deve ter nada demais, eu quero dizer. Sabe? A não ser que tenha um boss aqui que dê itens pra gente. Mas eu acho também difícil. Nossa, eu me ferrei. Goblin deitado no meio da rua aqui. Nossa, eu vou pegar uma flecha em mim. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Nossa, eu acuperei minha vida. Eu tenho que pegar uma espalhadora bem forte e equipar ela com os pontos de espirma. O que a gente tem? Eu tenho 33. A gente tem um gentleman table, né? É verdade. Eu tenho uma. Sim. A gente só precisa de livro. A gente tem cana de açúcar. Aqui deve ter, aqui deve ter. A gente tem cana de açúcar, não deve ser difícil fazer, então a gente, pô, tá de boa. Sim. Caramba, tá perfeito. A gente só precisa, é, no caso, ahn... Ah, eu não sei muito bem o que a gente precisa. Já tô aqui em cima. Já tá aqui? Aí? Aí em cima ou onde? Do telhado. Da casa? Ai, meu Deus, eu queria ir da minha espada. Eu tiro a minha espada sem querer. Nossa, tô te vendo, tô te vendo, Marco, tô te vendo. Tira aí. Ai, vamos aí. Cheguei, cheguei, cheguei. Ai, meu Deus, é agora meu fim? É agora meu fim? Não, meu fim não vai ser agora. Mano, não, 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 eu tô, eu tô recuperando a vida. Nossa, isso aqui, isso aqui é forte. Carago. Mas que é meu fim, mas que é meu fim. Eu não vou morrer, eu vou morrer, mas sem batalhar. Eu não vou morrer sem batalhar. Sente que ele só tacar a flecha. Não, tô vivo ainda. Eu tô na, é uma das turres deles, não tem nada. Vazia. Tem uma outra porta pra dar acesso a outro lugar, mas eu duvido que tem alguma coisa também. Tem um pônei aqui, e tem um goblin, ui, campeirando. Maldito. Acho que tem um bom pônei aqui. Vai ter que pesquisar. Será que nessa coisa, torre principal aí onde você tá, tem alguma coisa? Não tem nada? Não tem nada, não. Deixa eu ir ou spear, nem sei o que que serve esse trem. Parece que tem essa armadura, sem peitoral. É, não tem, eu não tenho, quebrou, quebrou a minha armadura inteira. Nossa. Ó, vou descer aqui, ver se tem alguma coisa. Acho que não vai ter nada, moço, mas a gente vai ter que, seguinte, sabe o que eu acho que pode fazer? Infelizmente, o tempo do vídeo chegou ao fim, galera. A gente vai ter que continuar no próximo episódio. Onde eu acho que no próximo episódio, Mark, a gente já tem que, tipo, logo de cara, sabe, de uma vez por todas, ir destruir a fera que matou a sua família. Sim, porque daí lá tá rolando muito essa fera. E eu acho que a gente vai ter que ficar por aqui. Então, galera, então é isso. Se vocês tenham gostado do vídeo, cliquem em gostei. Recomente seus amigos nesse vídeo, então... Falou, galera. Até o próximo vídeo. Falou, tchau.